Vem o Senhor minha vida oferecer Aleluia Aleluia Jesus Vem o Senhor minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta viva em teu altar Vem o Senhor minha vida oferecer Como oferta de amor e sacrifício Quero minha vida a te entregar Como oferta viva em teu altar Pois pra te adorar Foi que eu nasci Cumpre em mim O teu querer Faça o que está em teu coração E que a cada dia E queira mais e mais Estar ao meu lado Cumpre em mim Estar ao meu lado 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 Estar ao meu lado